Pois é, então por que hoje em dia a gente ainda acha certo tirar sarro de alguém porque está, no meu caso, vestida de vestido, usando saia? Por que a gente acha certo tirar sarro de alguém porque gosta de dançar, se o menino gosta de dançar, se uma menina gosta de jogar futebol, se o menino mexe bastante as mãos, se a menina é mais cega, mais alegada? Isso não é preconceito? Sim, não é verdade? Portanto, a gente precisa entender que existem meninos e meninas e que isto pode ser construído ao longo do tempo. Eu, quando nasci, nasci do sexo masculino, todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não me identificava como menino. Eu gostava das coisas de menina. E aí, se as pessoas não aprenderem a respeitar, pessoas como eu vão passar a sofrer, vão passar a ficar doentes. Algumas outras pessoas na rua vão julgar, vão xingar, como se houvesse direito de fazer isso. E não há direito. Seria certo eu entrar no terreiro porque eu sou evangélico ou católico e jogar pele e quebrar tudo? Então, por quê? Se eu sou um menino e nasci do sexo masculino, eu vou apontar o dedo e vou xingar e falar mal, fazer piada de alguém que não se identifica como menino. Não faz sentido. Então, exatamente, é preconceito. Se um menino gosta de outro menino, se uma menina gosta de outra menina, ou se gosta de menino e menina, isso importa a quem? Só a ele mesmo, só a ela mesma. E a quem vai querer se relacionar com ele ou com ela? Agora, se eu não tenho interesse por aquele menino ou por aquela menina, o que vai me importar se ele fica com o menino ou menina? Nada. Então, vamos aprender e compreender que as pessoas são diferentes, possuem gostos diferentes, maneiras de ser diferentes. Meninos, corpos masculinos, que os homicídios, que falam como mulheres, devem ser respeitados e não são motivo de piada. Tá certo? Então, eu, por exemplo, nasci menino, me identifiquei como uma menina e hoje eu sou uma mulher trans. Meninos, isso está lá no meu documento. Se alguém for lá no meu documento e pegar, está lá, Roma, Lu, Pinheiro, Leão, sexo feminino. Não importa se você aceita ou você não aceita, você deve respeitar. E quem não respeita é passível de punição. Quem pratica homofobia, quem pratica homofobia, ou seja, tira sarro, faz piada de gay, de lésbica, quem pratica transfobia, fala mal e faz piada de pessoas como eu, podem ser punidas. Os pais de vocês, caso vocês o façam, podem ser punidas. Prisão de um a cinco anos. Sim, porque é coisa séria. Porque eu tenho o direito de existir e ser como eu sou, assim como vocês também. Então, isso é respeito à diversidade. A partir de hoje, se vocês perceberem um coleguinha, uma coleguinha, tirando o sarro de alguém, porque dança demais, porque rebola demais, porque gosta de futebol, porque usa rosa, vocês vão correr para a professora, para a coordenadora, e elas vão tomar as ações cabíveis. Porque isso não deve ser mais admitido dentro de uma instituição escolar. Se é que, espera só um pouquinho, se é que alguém agir contra a religião do outro, se é que alguém falar mal do outro por causa da sua cor de pele, Se é que alguém falar mal do outro por causa do dinheiro que a pessoa tem, ou por causa do gênero, ou por causa da orientação sexual, que não é opção, será punido. Poderá assinar a advertência e terá pai e mãe chamado para conversar. Estamos entendidos? Sim! Então, tá certo. Muito obrigada pela atenção. Essa foi a minha fala. Vou passar aqui para a coordenadora. Beijo!